Pílula número 4! É, aqui sim ficou 8, né? Pílula número 4. Empatia. Gente, empatia é o seguinte, chega o outro, tá? Provoca coisas em você. Aí, você vê o que te provocou. Teus sentimentos, pensamentos, sensações, e você troca com o outro, dialoga, pergunta coisas para o outro a partir daquilo que passou dentro de você. Olha que legal! É bonito, né? Porque aí inclui você nessa história. Vamos deletar aquela frase? Sentir o que o outro sente? Deleta isso, tá? É impossível, não dá, não funciona, não é útil. Vai mais porque você está sentindo e conversa com o outro. Pergunta do outro. Isso aí já basta. Se quiser saber mais, vai no episódio 4. Tem aprofundamentos, mas pra pílula tá bom. Tchau, tchau.